E aí, pessoal, tudo bem? Jota Jota aqui na área, é isso aí. Mais um videozinho pra eu poder te ajudar. Então, vagas nas universidades. Eu sei que a galera aqui busca vagas, sei que a galera aqui tá sempre, né, de olho nos vídeos. Então eu tô sempre buscando atender vocês, fuçando, olhando pra caramba, observando. A gente acha que é fácil, né, fazer um vídeo assim. Poxa, não é. Pode ter certeza que são horas ali que eu perco pra formar esse vídeo, que vai durar, sei lá, 10 minutos, entendeu? Poxa, sabe, então, se você puder, poxa, ajudar esse profissional da educação, dando esse like, comentando aqui, formando esse engajamento. E também se inscrevendo no canal, ativar o sininho, porque você sempre fica ciente de todos os vídeos que eu vou postando. E, galera, é mais de um vídeo por dia. Pô, é vídeo pra caramba que eu tenho postado aqui só pra poder atender a vocês. Essa necessidade que vocês têm. Tranquilo? Então vem comigo. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, temos aqui um recorte. Você tá vendo aí. As imagens são recortes da minha playlist, né, do canal. E eu quero chamar a atenção nessa daqui, nessa playlist chamada aqui, ó, Vagas nas Universidades. Dá uma olhadinha lá, né, essas vagas nas universidades. Tem muito vídeo lá. Muito vídeo que o prazo de inscrição ainda tá valendo. Vídeo dessa semana, semana passada, semana retrasada. Então, cara, eu acho que vale muito a pena você olhar com carinho. Eu acho que vai ter bastante coisa lá interessante. Que, poxa, talvez você só se inscrevendo, você já consegue essa oportunidade, entendeu? E já, obviamente, que eu tô falando aqui das playlists, você tá vendo aqui, né, resolução de questões, né, gabarito de Enem, Enem 2022, todas as novidades, né, dicas de estudo, tudo sobre ProUni, Sisu, Fies, dentre outras coisas. Tem muito mais playlists aí, tá, pessoal? Então, poxa, eu acho que vale a pena você também se inscrever por conta disso. Eu vou te ajudar não só com esse vídeo, como outros vídeos também. E também segue o meu Instagram, né, o bio.lugal. Segue lá, porque eu tenho certeza que você pode tirar dúvidas comigo, a gente pode, né, sempre buscar ajudar vocês, ok? Galerinha, estamos falando da Unemate. Olha, aí você vai falar, pô, professor, eu acompanho o seu canal, você já falou da Unemate. Sim, mas ele lançou um novo edital. É isso aí, galera. Então, a Universidade do Estado do Mato Grosso tá oferecendo vagas, é isso aí. Então, o que ela tá oferecendo, né? Vamos lá pro prazo de inscrição. Agora, o prazo de inscrição é desde o dia 27 de maio até o dia 15 de junho, né? Então, um prazo bem extenso, né, mais de 15 dias aí. Um prazo bastante extenso pra você conseguir se inscrever numa boa, tá? Então, né, eu acho que é uma vaga aí interessante e relevante. Vamos lá. Olha quantas vagas são oferecidas. 718. Bastante vagas, hein, pessoal? Bastante vagas, todas elas consideradas vagas remanescentes, né? Então, olha aí, oportunidade à vista, galera. Mas é pra todo mundo? Não sei. Pelo menos em relação ao valor, é pra todo mundo, porque é isento, né? Você não vai pagar nada, é só se inscrever lá e, ó, ficar tranquilo, esperando a sua aprovação chegar, ok? Mas, com relação à seleção, é análise de documentos e de CR, entendeu? Do coeficiente de rendimento de diplomados, pessoal, beleza? Não tá escrito aí não, mas é de diplomados, ou seja, de quem já concluiu o ensino superior, tá? Beleza? Então, bem, todos os candidatos, eles são considerados como AC e aqui tem as opções, né, que você pode se vincular ou tentar se inscrever. A reopção de vínculo, ou seja, você tem o mesmo curso, né, na universidade. Reopção de vínculo de outro curso na Unimate, ou seja, você tem um curso e você quer outro. Reintegração de ex-discente, né, ou seja, mesmo curso que somente esteja pendente com trabalho de conclusão, né, ou TCC ou estágio curricular supervisionado, né, você precisa de um estágio pra poder se formar, ok? Reintegração de ex-discente, ou seja, mesmo curso da Unimate. Reintegração de ex-discente da Unimate combinada com a opção de vínculo. Transferência externa, aí, ó, você está numa instituição pública e gratuita, você quer fazer a Unimate. Por quê? Porque você teve que se mudar, porque você, sei lá, não gostou daquela universidade, né, os professores, apesar de ser uma universidade pública, você não está se identificando, você quer a Unimate, ué, tem aí essa opção, você pode conseguir, tá? Mas temos transferência externa pra instituição privada, ou seja, galera, olha, às vezes você está pagando lá a universidade, você sabe que essa universidade não tem um nome, um peso tão grande, e você tem a possibilidade de fazer a Unimate. Você vai pedir a transferência do curso que você está fazendo, sei lá, estou fazendo nutrição na Universidade do Zé, do Zé, Universidade do Zé. Aí o que acontece? Você pode chegar e, opa, eu quero fazer nutrição nessa Unimate, que eu não vou pagar, vou ter um ensino de qualidade também. Então, olha só que coisa legal, né? Transferência externa, outro curso, instituição pública e gratuita. Transferência externa, instituição privada e ensino superior, enfim, eles repetiram, né? Reintegração de ex-discente de outra IES, né? Instituição pública e gratuita. Reintegração de ex-discente de outra IES, instituição privada. E portador de diploma de ensino superior, nova graduação. Você quer fazer uma nova graduação, você já tem o ensino superior, sei lá, de turismo, e agora você quer fazer pedagogia, entendeu? Aí você pode lá ter esse, entrar com essa, vamos dizer assim, com esse tipo de vaga, né? Tranquilo? Então, são várias coisas aí, mas em geral, é para quem já está cursando a universidade ou já cursou, ok? Bem, aí está o período, né? O cronograma, na real. Tem a publicação do edital, dia 26 de maio. Período de inscrições, como eu falei, dia 27 de maio a 15 de junho. Publicação preliminar, dia 23 de junho. Então, aí você já vai saber. Só que, claro, né? Pode ter aí recurso. Pô, me inscrevi e tudo mais e não está mostrando. Então, recurso, quem for solicitar vai ter aí o dia 24 de junho. Dia 28 vai ser o resultado da análise do recurso. E, por fim, dia 28 também, homologação dos resultados, do resultado final. Então, você passou da fase 1. Foi aprovado. Beleza. Você vai até a fase 2, né? Com o período de recurso e tudo mais. Publicação da análise dos recursos vai ser dia 27 de julho. Publicação do resultado preliminar, 7 de julho também. Período de recurso do resultado, 8 de julho. Publicação da análise do recurso preliminar, 17 de julho. Homologação e tudo mais. Convocação, né? Dos candidatos, beleza? 12 de julho a 31 de agosto. Então, olha só, né? Um prazo bem extenso para a convocação. E, provavelmente, você tem que ficar lá observando no site da universidade, tá? Bem, cursos oferecidos pela Unemad. São bastante, né? Ciências Econômicas, Jornalismo, Sistema de Informação, Administração, Agronomia, Zotecnia, Turismo, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem. Então, aí é um curso que postar relacionado à área da saúde, que eu sei que a galera gosta. Engenharias, aí, ó. Várias engenharias de bioprocesso e tecnologia, engenharia florestal, engenharia de alimentos, de produção agroindustrial, que aí é um curso diferente. Civil, que a galera curte bastante, né? Então, a galera costuma aí entrar muito na civil e na elétrica também. Então, tem alguns cursos que são bem concorridos, né? Se a gente for parar para pensar, a administração, as engenharias, né? Então, dá uma olhadinha com calma. Enfermagem e as licenciaturas, né? Biologia, matemática, letras e geografia. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Não esquece de dar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho também, para você ficar sempre por dentro de tudo que eu estou postando. E, galera, eu estou buscando cada vez mais vídeos como esse para poder te ajudar, além de outros, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo e valeu. Tchau, tchau.